Olha aí pessoal, estou aqui pelo sítio cortando um pastinho hoje de manhã, temos nossos cantos de pasto e eu chego a ficar emocionado de felicidade quando eu recebo vídeos como esse que eu vou colocar aqui nosso amigo produtor Pablo, município de Ponte Preta, Rio Grande do Sul era um produtor que tinha vaca confinada, resolveu voltar para o pasto implantou pastagem com a gente aí da braquiária do Namins olha o vídeo que ele me mandou hoje de manhã, vocês sabem que nós aqui no Rio Grande do Sul nós passamos por um momento aí de pouca chuva, muito calor e pouca chuva olha o espetáculo de pasto que esse produtor tem e também implantou o Sistema Paz, também na sequência do vídeo ele mostrando a lavoura dele no Sistema Paz então isso enche a gente da alegria da gente conseguir levar essas novidades para o produtor sistema diferente de produção, ajudar o produtor a melhorar a atividade dele e muitos produtores que vêm pedindo orientação da gente que foram para o caminho do confinamento e hoje estão vendo que não está mais conseguindo manter com o preço do leite com a frustração de silagem muito ruim nos últimos anos e o pasto ele vem como uma alternativa de um custo de produção menor e de uma boa produtividade, um alimento de qualidade para os animais então dá uma olhada nos vídeos e comenta aqui embaixo o que você achou eu fico muito contente quando eu recebo esse tipo de vídeo aí de um produtor que mostra que aquilo que nós estamos levando para o produtor tem feito, tem dado um resultado excelente mesmo trabalhando à distância, eu nunca visitei a propriedade do Pablo provavelmente nós vamos visitar aí nas próximas semanas por estar fazendo entregas naquela região vamos dar uma passada lá e vou mostrar pessoalmente para vocês bom dia seu Vanderlei, tudo bem? está aí a braquiária do NAMS o quarto corte é um espetáculo as vacas gostam comem muito bem vamos ampliar a área eu vou plantar mais 4 hectares esse ano vamos plantar bastante dela porque é boa mas valeu está aí seu Vanderlei sistema pasta em andamento milho do tarde aruziense nasceu bem uma boa quantia de pé perfilhamento bom tá aí vamos implantar o sistema pasta para deixar uma cobertura de solo e tem ainda nascendo braquiária valeu tchau tchau